Quebra-molas não sinalizado no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, deixa moradores na bronca, gente. O local tem sido palco de acidentes há quase dois anos. O repórter Elias Júnior esteve lá para conferir e vamos ver, atenção, autoridades de Aparecida. Rua Brasília, o nome do bairro Aeroporto Sul. Essa não é uma pista para aviões, mas exatamente nesse quebra-mola tem muita gente querendo pegar voo. Quem chamou a gente foi o Wilson. Wilson, está perigoso, tem gente querendo voar aqui, é? Perigoso, passa pelo quebra-mola aqui, não tem sinalização, já desgovernou aqui, subiu na calçada aqui, entendeu? Quase que pega alguém aqui. Apagado aqui, não tem pintura mais no chão. Mas nós temos indícios aqui, bem claros, que algum dia já existiu a sinalização. Olha aqui, olha o buraquinho aqui, o buraco em algum lugar, em algum momento, já teve placa aqui, você lembra? Já teve placa, né? Segundo os moradores aqui também, o bandarilho arrancou, né? Olha só, a moradora chamando lá de cá, vamos atravessando, desse lado aqui tinha, vem cá, Jornal do Meio Dia. Aqui tinha? Tinha, tinha um buracão aí, tinha a placa, só que eles pegaram, não sei se foi uns... Tem quanto tempo que não tem mais placa? Tem mais de ano já, deve ter uns dois anos que tem feito o pedido, mas não está tendo resposta. Na falta de sinalização, os veículos que descem em alta velocidade, acabam não vendo aqui o quebra-mola e muitos acidentes aqui? Muitos acidentes aqui, sim, senhor. Aqui em casa mesmo, já teve umas três vítimas aqui que machucou bastante, assim, a perna e tudo. Nós tivemos que emprestar a minha área e meu tanque aqui para estar lavando aqui os machucados aqui por causa desse quebra-mola. Olha que situação, gente. Aqui, já deram um socorro. Aqui é rápido, é só sair e já acontece alguma coisa. Aqui é direto, é de madrugada que o povo alisa esse quebra-mola e tem uns que caem aí, e aí o que acontece? Cai, machuca, aí vem bater que machuca no portão. De madrugada, pelo amor de Deus, me ajuda, chama um SAMU. Tá difícil, passa aqui na velocidade, não vê, porque não tem sinalização, né? Tá complicado, tem que arrumar isso aí pra nós aí. Difícil porque você pula o quebra-mola, já vi motoqueiro cair aqui. Eu faço entrega pra minha esposa, você passa aqui, você quase não vê o quebra-mola. Você pode reparar aí nas esquinas que não vê placa nenhuma. Sem sinalização, sem nada, só um acidente. Ah, à noite é complicado. À noite a gente passa aqui direto, né? Tem amigos aqui, aí às vezes, principalmente quem não conhece, né? Rampo aqui direto. Até nos ônibus, pessoas estão se machucando por causa desse quebra-mola sem sinalização. Nona Cleus, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, a gente vinha dentro do ônibus, à tarde eu vinha vindo do serviço. Aí o ônibus veio vindo, não viu o quebra-mola, quando freou a mulher foi cair lá na frente e machucou a espinha. A mulher chegou a machucar a coluna? E aí ela foi para o hospital e já não sabe o que aconteceu. Queremos sinalização! Queremos sinalização! É, está fácil de resolver isso aí, né? Pelo amor de Deus, porque em nota a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Aparecido informou que vai encaminhar uma equipe de engenharia até o bairro para fazer uma vistoria das principais demandas da região e, em seguida, direcionar a equipe técnica para realizar os serviços que forem necessários. Olha a imagem aí, está dizendo tudo aí, Secretaria de Mobilidade. Ajudem aí esses moradores para que essa burocracia que atrapalha, já são dois anos. Até a questão ali do vandalismo, né? Mas aí é no chão, ó, que está faltando também a tinta. É só passar a tinta e aí faz o que vocês têm que fazer e depois faz uma vistoria mais complexa lá na região. A gente vai mostrar aqui, ao vivo, o problema resolvido, tá, moradores? A gente não sai do caso enquanto não estiver resolvido. A gente agradece, mas cobra também da Secretaria de Mobilidade de Aparecido. É mesmo, porque tem gente se machucando aí nesse local.